Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Gente. Estamos na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de Jacobina para conversar com o secretário Paulo Henrique sobre os projetos da Secretaria para este ano de 2022. Paulo, fala um pouco sobre a Secretaria de Planejamento e o que é que tem aí planejado para este ano de 2022. Bem, Bruno, a satisfação está falando um pouco aqui para vocês, né, jacobinense. A Secretaria de Planejamento, no ano de 2021, teve uma atuação, assim, muito boa, muito aprendizado, muito entendimento do município e em 2022 tem muita coisa boa para realmente ser realizada. Nós vamos ter um encontro, vamos falar um pouquinho do seminário que vai acontecer em março. Isso faz parte de um processo de planejamento a médio e longo prazo do município. Além de outras ações que nós temos, de cadastros, de regularizações, ações voltadas aos distritos, né. Ou seja, nós temos que ter um olhar muito carinhoso, realmente, para cada distrito do município. Afinal de contas, são municípios que fazem parte desse desenvolvimento, fazem parte de tudo que nós imaginamos para o crescimento do município. No ano passado, né, 2021, foram desenvolvidas várias ações voltadas para o público dos microempreendedores individuais. Tem alguma coisa em relação a isso agora, para esse ano de 2022? Sim, sim. Nós temos projetos que envolvem não somente o ano de 2022, mas como você bem falou, Bruno, nós estartamos a sala do empreendedor, que é um equipamento importante para que possa receber o microempreendedor individual. E, em 2022, nós temos ações voltadas também para o município. E aí, a gente tem uma denominação da município empreendedor, onde vai desde o cadastro e a necessidade, visualizar a necessidade que cada um microempreendedor tem, e de que forma nós podemos ajudá-los nas suas capacitações, organizações, para que exista um crescimento desse empreendedor que gera, de algum fato, e vai gerar muito mais empregos. Paulo, fala um pouco sobre o polo do desenvolvimento. Muito bom, Bruno. Uma é outra oportunidade ímpar, né? Ou seja, nós já estamos no processo de identificação, já estou com todo o material aqui, para que nós possamos colocar todas as máquinas para fazer a parte de limpeza. Eu estava ajustando os últimos detalhes aqui com a solicitação, para engançarmos o chamamento público, e, enfim, credenciar as empresas que queiram vir investir hoje em Jacobina. E, consequentemente, esse investimento em Jacobina contempla todo o município. Então, o polo já está em processo realmente bem adiantado, para que possa tornar ele uma realidade. Com imagens de Luiz Jesus, Bruno Cardoso, para o programa Roda da Notícia. Legenda Adriana Zanotto